No Vale do Aço, duas pessoas foram presas, suspeitas de tráfico de drogas no bairro Chácaras Ouro Verde, em Coronel Fabriciano. Grande quantidade de entorpecentes, entre eles skunk, também conhecido como super maconha, foi apreendida durante essa ação da PM. Após denúncias de que um cidadão havia recebido uma grande quantidade de drogas e estaria preparando essa droga para fim, além do bairro Maramai, foi mandado a operação, constatado da veracidade dessa denúncia. Durante a operação, dois homens foram presos por envolvimento com o trato de drogas e um terceiro não conseguiu fugir. No local foram apreendidos 428 pinhos de cocaína, seis pacotes de maconha conhecidos como skunk, mais de R$ 1.500 de rebalanças de precisão e outros materiais. Esses materiais presos foram produzidos para a delegacia e para as demais providências. Obrigado.